Oi, Rafael, boa noite. Acredito que foi um jogo de superação, né? Por tudo que a gente viveu nesses últimos dois dias aí, tantas meninas testando positivo, a gente fazendo um esforço para inscrever alguma outra jogadora, sem sucesso, não ter uma resposta da maneira como a gente gostaria, né, pela CBF, então a gente aguardou até as nove da noite da sexta-feira, para ter um retorno, um retorno de uma mensagem de WhatsApp, então o Grêmio fez a parte dele, mandou os laudos, né, das meninas que se encontram lesionadas, e isso não é novidade para ninguém, Carla Alves é uma atleta que a gente vem querendo contar com ela desde a Supercopa do Brasil, porque ela é uma menina com muita qualidade, e a Sinara, para quem acompanha, né, aí o futebol feminino do Grêmio é uma atleta que se lesionou gravemente, uma lesão de LCA, então ainda está se recuperando, não teria como a gente expor essas jogadoras, né, num jogo como esse, até porque elas nem estão treinando, né, dessa maneira, numa maneira para encarar um jogo, né, de campeonato brasileiro, no nível que está a competição, e com uma exigência, né, que cada jogo tem, então a gente priorizou por ir com as 12 atletas que a gente tinha em condições de jogo, mas acredito que esse regulamento tem que ser revisto, né, hoje foi com o Grêmio, amanhã pode ser com outra equipe, e eu acho que a gente não precisa expor a integridade física das atletas dessa maneira, hoje a gente correu grandes riscos dentro de uma partida, né, as jogadoras também jogaram com essa insegurança de daqui a pouco não dividir uma bola mais forte, porque não teria quem colocar, então é uma situação complicada, mas dentro de tudo isso, acredito que fizemos uma partida da maneira como a gente conseguiu, né, com muita entrega, com muita dedicação, procuramos suprir a necessidade ali de improvisar alguém na lateral esquerda, e a Luane fez muito bem, ao meu ver, e, claro, poderíamos ter saído com um placar melhor, né, porque tivemos algumas oportunidades, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo acho que a gente foi abaixo, não colocamos muita bola no chão, mas agora é se recuperar, né, com esse desgaste todo, que com certeza vai influenciar no jogo do próximo final de semana contra o Palmeiras, porque o desgaste que essas meninas tiveram hoje, né, é acima do normal, e, claro, a gente espera aí recuperar as atletas para fazer um grande jogo contra o Palmeiras no próximo sábado.